A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Steve pode até não parecer, mas tem um campeão monstro dentro dele. Ele comeu um? Obrigado, ajudou muito. Precisamos melhorar muito sua força e resistência. Felizmente, eu sei bem o que fazer. O quê? É, isso agora vai ser bem pesado. Agora levanta! De novo, vai! De novo! De novo! Isso aí! Conseguiu! Ah, isso é um pesadelo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.